Nova VPN para solucionar o erro de problemas com internet aqui e também o erro de colocar o código. Se você não tá conseguindo colocar o código, se tá travado aqui, a gente trouxe uma VPN compatível com a maioria dos dispositivos porque o que tava acontecendo aqui era a pessoa tava baixando a VPN e não tava seguindo passo a passo as configurações. Por isso que a gente sempre fala pra vocês, segue o passo a passo certinho sem pular o vídeo que a gente vai trazer aqui a configuração exata da VPN. Teve muitas VPNs que não estão sendo compatíveis com os celulares das pessoas. Então a gente trouxe uma aqui no canal agora que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo desde o download pela Play Store e desde a configuração antes de abrir a VPN pra vocês aí, pra poder facilitar na hora de vocês configurarem e fazer o teste no dispositivo de vocês. Lembrando, se não der certo, coloca o modelo de aparelho de celular porque fica mais fácil pra gente fazer os testes pelo modelo. Já que a gente utiliza um emulador, a gente tem acesso a diversos modelos pra poder testar. E família, não esquece também, já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Mas a inscrição é muito importante pra você sempre ficar ligado nesses conteúdos de como ganhar dinheiro pela internet e tutoriais tops. Deixa o likezão maroto e bora abrir a Play Store aqui. Você vai escrever VPN Panda, beleza? E aí você vai entrar nessa daqui que tem mais de 10 milhões de acesso com um pouquinho mais de mega do que a de cima. Você vai digitar VPN Panda aí na sua Play Store e vai clicar nessa versão grátis, não na Pro, tá? Elas são bem parecidas também, as duas tem mais de 10 milhões de downloads pela Play Store. Mas a gente vai clicar na versão free, que tem o grátis, pra gente não pagar nada pro acesso. A gente vai fazer a instalação dessa VPN e não abre até a gente configurar, beleza? Então ele vai instalar, você não vai abrir. A gente vai fechar isso daí, a gente vai vir na configuração aqui do seu celular. A gente vai na parte de aplicativos. Depois de aplicativos a gente vai procurar a Panda VPN, tá vendo? A gente vai vir na parte de permissões, vai checar se a localização do GPS está ativa, se tem que estar ativa, tá? Depois a gente vai vir na parte de notificações e vai clicar em modificar não perturbe, pra ele conceder todas as permissões. Então todas as notificações da Panda VPN vão ultrapassar até quando não perturbe estiver aberto, beleza? Vamos voltar agora só um pouquinho mais na configuração. Vamos digitar acesso especial. Depois vamos em avançadas, acesso especial e em acesso irrestrito a dados e selecionar a nossa Panda VPN. Selecionamos a Panda VPN, a gente pode fechar. A gente vai abrir agora o nosso aplicativo da Panda VPN grátis, tá? Lembrando que tem que ser o grátis. E vamos fazer a abertura dele. Ele demora um pouquinho pra rodar e é normal que tenha publicidades, tá? Pode fechar e aí você só vai deslizar aqui, ó, de on para on. Ele vai solicitar a conexão. Você vai dar um ok aqui, beleza? E ele conectou, ó. Ele conecta automaticamente na VPN. Então não é certeza que você vai conectar na mesma que a minha, que é uma da Alemanha, tá? Por ele ser grátis, você não escolhe a que você vai conectar, é automático. Mas já serve pro que a gente quer fazer. A gente vai voltar aqui, vai abrir ou o TikTok ou o TikTok Lite, vai fazer o acesso aqui. E boa! Aí vocês já conseguem colocar o código sem nenhum problema. Lembrando, se você tá criando a conta nova, tudo certinho, você só clica no botãozinho do coração aqui, ó, que ele já automaticamente vai pedir pra você fazer o login na sua conta e parar de dar esse erro aí. Lembrando que essa Panda VPN é uma que mais tem compatibilidade e se caso não der certo, comenta o modelo do seu telefone. Então fala, ó, meu telefone é o XYZ. Pra gente conseguir fazer teste, já que a gente tá dentro de um emulador aqui, a gente consegue testar diversos modelos pra poder sempre trazer o melhor resultado. Por isso é importante você se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Não esquece de deixar o like. Valeu família, até o próximo vídeo. Espero que tenha funcionado aí e resolvido o seu problema. Fiquem com Deus, tamo junto e tchau!